Vou vir aqui com a Lia Toledo pra gente falar sobre o que a gente tá falando que eu vou brigar com ele. Comprou onde? Comprei onde, você viu? E todo mundo acha que ele é bonzinho. Mas ele tem uma carinha de anjo, né? Tem cara de bonzinho. Sua cara, véi. Varte, ele é bonzinho, Varte? Não, olha lá, o Varte falou que não. Mas aqui com o Lia Toledo nós vamos mostrar como faz esse bate mão na porta do forno? Ou se a geladeira também for aquela de puxar pode ser lá também. A minha não é mas é aquela que você coloca a mão e... Não é vazado, né? É que parece um gancho assim, né? Agora se for de vazado igual a porta do forno aí dá pra pôr também na geladeira. E olha, nós simulamos aqui como se estivesse na na alça do forno Isso. Né? Ó, tá vendo? Nós simulamos aqui como se fosse na alça do forno porque é exatamente assim que a gente passa e coloca essa delicadeza de peça. Muito fácil. Que nós vamos aprender daqui a pouquinho. Sem botão, sem fecho, sem nada. Depois no final eu ensino o pessoal como que passa. Mas ela vai ensinar daqui a pouquinho depois do intervalo um copo d'água e a gente volta já. Ainda estou aqui no artesanato esperando por você porque Elia Toledo vai começar a ensinar pra nós agora. Vamos lá. Aqui eu vou eu pra ser mais prático eu peguei um pano de copa pronto. Esse aqui tem a medida de faz a medida que quiser, tá? Mas esse tem a medida de 67 por 47. O que que eu fiz? ele é assim, ó inteiro. Eu dobrei ao meio, né? Passa pra tirar as marcações dele, né? Aí você dobra ele ao meio aqui, ó. E corta no meio. Então um dá pra fazer dois. Um dá pra fazer dois. Você corta ele ao meio vai ficar assim, ó. Aí eu passei pra tirar as marcações. Vem aqui marca o meio marcou o meio eu vou marcar dez centímetros pra cada lado. Dez pra direita dez pra esquerda, ó. Aqui tá errado. É dez centímetros pra direita vamos marcar de novo. Do meio que é aqui, ó e eu vou jogar dez centímetros pra minha esquerda e vou jogar dez centímetros pra minha direita. Da marcação eu vou colocar mais oito pra cada lado, ó. Oito pra cá oito pra cá. Então, lembrando achei o meio joguei dez pra cada lado depois mais oito pra cada lado a partir da marcação. O que que eu vou fazer? Vou pegar pelo avesso vou pegar a dobra de dez trazer pro meio as duas marcações de dez vou trazer pro meio isso pelo avesso da peça trazer pro meio. Aonde eu marquei oito vou dobrar vou trazer a a borda do pano pra cima a mesma coisa aqui, ó dobrar na marcação de oito trazer a borda do pano pra cima vai ficar assim, ó isso no avesso da peça passo com ferro ele vai ficar com essas pregas aqui, ó tá vendo, ó passo com ferro e vou fazer uma costura reta aqui ficou assim, ó prendi com uma costura reta achei o meio aqui e marquei reserva lembrando que você tá marcando com canetinha apagada isso ou apaga com calor ou se a pessoa não tiver pode achar o meio simplesmente achou o meio e alfineta reserva no tecido estampado da preferência que você quiser aqui eu tô usando uma coleção 3D do meu parceiro da loja de tecidos do Brás eu tô usando aqui eu peguei 18 por 36 peguei no sentido do comprimento achei o centro aqui, ó e vou dar um pique eu acho o centro dou um pique na outra ponta a mesma coisa se não quiser dar o pique pode marcar mas como o tecido é escuro né achei o meio marquei os dois venho aqui também encontro as pontas a mesma coisa acho o meio dou um piquezinho bem pequenininho na outra ponta também então o que que eu fiz eu achei o meio aqui e aqui e achei o meio aqui e aqui certo? marquei reserva deixo pelo direito aqui eu preciso de outro corte do tecido pode ser no mesmo pode ser um tecido liso combinando fica a gosto aqui eu tenho a medida de 20 por 19 é um retângulo eu dobrei meu retângulo ao meio vinquei dobrei as laterais encontrei as laterais ao meio de novo agora eu dobro novamente eu vou pra máquina eu passo uma costura reta aqui ó e passo aqui vou costurar só a parte maior as laterais vão ficar aberta certo? digamos que eu já tenha costurado pra gente ganhar tempo eu venho aqui e vou achar o meio venho aqui e acho o meio aí eu coloco direito pra cima e eu venho nessa largura aqui meio com meio alfineto alfineto observa que ele fica aqui ó aqui supondo que eu já tenha costurado tá? porque a gente tem que fazer uma costura reta aqui dos dois lados observa que ele fica essa folguinha aqui ó tem que ficar tá? essa folguinha aqui aí eu vou pra máquina e costuro aqui ó prendo aqui e prendo aqui só nas pontinhas uma costura de segurança só nas pontinhas feito isso eu venho com o meu tecido dobro aqui ó observa bem aqui ó eu vou dobrar até aqui ó ó dobrei bem aqui alfineto ó dobro aqui não é complexo não parece mas não é dobro aqui o que que eu vou fazer? eu vou passar uma costura de um pé de máquina aqui por cima da tirinha aqui ó observa bem tirinha tá aqui vou passar por cima da tirinha e vou passar mais ou menos um centímetro fora da tirinha vou fazer isso dos dois lados vai ficar assim ó olha aqui essa já tá passada ó já tá costurada ó costurei um pé de máquina e passou um pouquinho só um centímetro mais ou menos da da tirinha tá aqui a tirinha já tá costurada como vocês podem ver ó dos dois lados ó passei a costura tá feito isso eu pego aqui o meu pano de copa que já tá centralizado costurado que eu tinha reservado eu vou fazer aqui ó vou fazer meio com meio vou deixar aqui como a gente tem um tempinho eu vou fazer a costura na máquina ah que legal vou aqui eu vou passar uma costura reta ótimo porque até agora toda a etapa de montagem nós aprendemos gente eu memorizei também não tem problema se não memorizar porque depois você vai poder rever quantas vezes você quiser o vídeo da Lia Toledo ensinando o passo a passo e agora bora costurar ó em cima do próprio risco que eu já tinha da costura que eu já tinha feito eu venho retrocesso e tiro aí aqui ó costurei bonitinho o que que eu vou fazer um rocambole ó né ó e aí eu vou embutir aqui ó no meu pano de copa ainda bem que você já fez porque você ia falar Lia você tá enganada você vai guardar aí dentro aí eu venho e coloco de novo ponta com ponta alfineto ó ponta com ponta ponta com ponta acerto bem e vou passar aqui uma costura de novo por cima mais uma costura gente que interessante você guardou tudo aí dentro sim é uma costura rocambole costura rocambole é retrocesso vamos lá aí eu vou dar uma dica pro pessoal pra hora que desvirar já desvirar ele e ele tá com a dobrinha pronto eu vou ver você tirar daí ainda não dá pra tirar ainda não vai tirar ainda não vai tirar ó passou a costura aí ele fica igual esse aqui ó tá igualzinho é o mesmo aí o que que eu fiz eu peguei aqui dobrei essa lateral aqui ó uma sobrinha aqui ó dobro passo uma costura aqui na lateral dobro aqui passo uma costura na lateral aí ficou assim ó ficou assim aí o que que eu faço não 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 a gente vai fazer juntos esse trabalho depois da dobrinha da costurinha a gente vai fazer juntos depois do intervalo pra gente ver com calma também como ficou essa etapa intervalo um copo d'água e a gente volta já eu me segurei na curiosidade pra saber tudo que tá acontecendo ali mas a Lia Toledo vai mostrar vamos lá depois da dobrinha aí fiz as dobrinhas né passei a costura aqui aí nós vamos tirar vai nascer vai tirar o rocambole daí aí ó você desvira parece que deu errado mas não deu parece tá gente mas não deu não ó ele sobra mesmo um pouquinho aqui ó tá normal mas aqui ó você observa que ele já vem sai dobradinho ó o dedo ficou na frente ah entendi aquela dobrinha que você fez acaba facilitando essa dobra que você vai fazer agora pra rebater a costura isso exatamente ó aí nós vamos dobrar aqui ó vem dobrando o ferro ajuda bastante nessa hora né sim sempre com o ferro desenrola tudo e aí nós vamos dobrando e colocando o alfinete pra rebater perfeito e olha você viu que é muito fácil não realmente não é difícil não é então se mesmo que você tenha uma máquina daquelas mais antigas que só fazia reta costura reta e retrocesso pronto já tá bom demais aqui você vai observar que vai ficar um pouquinho ó maior mas é é normal tá ó põe aqui costura até o final costura até o final se quiser fechar com um pontinho invisível pode fechar também é que aqui tá sem o ferro aqui bonitinho gente agora é só passar na máquina só rebater rebater né é aí esse aqui ó aqui é a parte de trás tá pessoal ó parte da frente é essa aqui ó que tá a prega tá aumenta o ponto de nozinha ponto e aí nós vamos fechar vamos rebater dos dois lados é pronto vamos rebater aqui dos dois lados o certo é pegar a linha branca né é o cuidado é da artesã e da costureira mas aqui é bom porque a gente vê né a costura pra nós é melhor a linha escura é o certo seria trocar por linha branca mas o tempo não permite né mas ó se bem vai rebater toda a volta ó no tecido estampado a gente consegue ver um pouco menos mas estamos vendo todos os seus movimentos e todas as etapas sim então não tem segredo realmente nenhum e olha nós vamos colocar aí pra vocês o instagram e o facebook da Lia Toledo se vocês procurarem aí por liatoledo.oficial ou liatoledo artes manuais no facebook vocês vão encontrar a Lia e aí vocês vão ver quantos trabalhos lindíssimos ela já fez e hoje ela está ensinando esse batemão aí ela mostrou depois eu vou pedir pra ela mostrar que eu pedi a ela que deixasse essa margenzinha de tecido do batemão pra você ver a diferença da alcinha com a costura do acabamento né mas na verdade você pode fazer direto né Lia assim sem essa divisão isso aqui ó o certo era trocar linha de baixo colocar linha branca né mas aí o pessoal vai ver como tem a linha azul embaixo o pessoal vai ver que está com a linha azul aí colocaria azul em cima e branco embaixo branco embaixo entendi né porque daí rebate a azul em cima e fica branco embaixo porque por causa do pano de copo ó tá vendo certo seria ter colocado a branca embaixo pra não aparecer ó aí eu vou aqui a parte da frente né passo o passo pelo forno ó vou passo pela alça do forno venho passo por aqui ó como se a alça do forno fosse a minha mão ó venho por aqui ó lá ela deixou uma margenzinha mas aí ela coloca bem juntinho e fica bonito também pode aí você escolhe se você quer deixar junto assim ou se você quer deixar com mais folga ó aí você escolhe a sobra do tecido você pode fazer lacinho pode fazer fuchico e colocar aqui o porquê naquele lá você colocou lacinho coloquei lacinho o porquê de ficar aquela folga na hora de prender a alcinha pra isso aqui ó entendeu e aí perfeito trabalho hoje de linha toledo e eu te agradeço minha amiga muito obrigada por estar conosco por trazer todas as etapas ensinar onde coloca a costura no lugar certo a gente gosta disso espero que Lia Toledo volte logo porque sempre aprendo bastante com ela